Mesmo com chuva antes do jogo, a torcida do Gurupi compareceu no estádio Rezendão no último domingo para o jogo contra o Bela Vista, pela quinta rodada do Campeonato Tocantinense Série A 2023. Bola rolando para o primeiro tempo. E o Gurupi começou o jogo atacando o Bela Vista e se impondo dentro de campo. Mas o Bela Vista também saiu para o jogo e nos primeiros minutos do primeiro tempo levou perigo para o gol do Matheus. Em cobrança de falta curta, o Gurupi abriu o placar com o foguete de João Marcelo na entrada da área. Em bola mal afastada, o Gurupi levou perigo para o gol do Bela Vista e forçou o goleiro Paulo Henrique a fazer uma defesa segura. Mas na sequência, em contra-ataque mortal, o Bela Vista empata a partida com um belo chute de Douglas Luiz, que balançou a rede do Gurupi. O Gurupi tentou em grande jogada, mas na conclusão, o chute foi para fora. Após cobrança de falta, Alisson levou perigo para o gol do Bela Vista. Alisson aparece de novo, de cabeça, e quase faz o segundo do Gurupi. No final do primeiro tempo, o Bela Vista, em cobrança de falta, assustou o Gurupi. Bola para fora. Já no começo da segunda etapa, o goleiro Matheus salva o Gurupi, com grande defesa após cobrança de falta. O Gurupi também foi para cima, e em cobrança de escanteio e cabeçada perigosa, o goleiro Paulo Henrique é forçado a fazer grande defesa. De fora da área, Arnaldo chuta e Matheus segura firme. O jogo ficou parado por quase 13 minutos, por causa da ambulância que precisou levar o jogador do Bela Vista no hospital. Em bola enfiada, Matheus é acionado e evita o segundo gol do Bela Vista. Em cobrança de falta, Kiko cabeceia sozinho e quase marca para o Gurupi. Em jogada rápida, Arnaldo chuta e força Matheus a fazer outra grande defesa. Fim de jogo no Resendão. Mesmo com apoio da torcida, o Gurupi empata com o Bela Vista em casa, em 1x1. O Gurupi se mantém na quarta colocação com 8 pontos. Já o Bela Vista ocupa a vice-liderança com 11 pontos e matematicamente já está garantido na semifinal do campeonato. Eu trocaria meu gol pelos 3 pontos. A gente sabe que é um campeonato difícil, cada rodada que passa a dificuldade aumenta, mas o importante é pontuar sendo dentro ou fora de casa. Agora é jogar contra o União e somar mais 3 pontos no confronto direto para a classificação para a semifinal. Sim, sem dúvida. A gente conta com o apoio da torcida, a gente vai fora de casa buscar esses 3 pontos. Então é de suma importância, todo mundo está com o mesmo pensamento, a mesma energia e se Deus quiser vai dar tudo certo fora de casa. É um jogo bastante difícil, a gente sabia da qualidade do Gurupi, sabe que é muito difícil aqui o Gurupi não conseguir ganhar os jogos. Então a gente veio nesse propósito de somar um ponto aqui, conseguimos, então agora é dar continuidade ao nosso trabalho. Agradecer a Deus pelo trabalho que vem sendo feito. Vamos ter uma semana agora muito importante para a gente poder fazer um grande jogo contra o Tocantinópolis. Já está garantido na semifinal Bela Vista? Eu nem sei, eu acho que está. Será que está? Então se tiver, que bom, graças a Deus, isso é fruto do nosso trabalho, que nem eu estou falando agora há pouco. Trabalhamos muito para isso, para quem não sabe, Cachoeirinha é uma cidade bem pequena e nós estamos aí fazendo história com esse clube aí, fazendo o estado conhecer um pouco mais Cachoeirinha, conhecer um pouco mais o time Bela Vista, então fico muito feliz por isso. Vamos continuar com o nosso foco, com o nosso trabalho para a gente poder chegar firme nas semifinais aí. No começo do jogo eles tiveram uma superioridade, começaram a abrir espaço no nosso meio campo e do lado direito, a gente se corrigiu isso aí ainda no primeiro tempo. No segundo tempo a gente voltou com uma postura um pouco melhor, já acreditando que de repente poderia até sair com a vitória, mas eu acho que um ponto está de bom tamanho, as duas equipes brigou demais, no final eles tentaram, mas graças a Deus tivemos eficiência e levar um ponto para casa que é muito importante. A gente saiu na frente, depois no erro nosso ali tomou um empate, depois não tivemos força para fazer o segundo gol. Agora é corrigir essa semana aí para a gente possa fazer um jogo bom lá contra a União Araguaína e buscar a vitória. É um jogo decisivo, não é verdade? É, mais um, né? Todos os jogos são decisivos. Infelizmente deixamos escapar, né? Desculpa o torcedor aí, mas temos que levantar a cabeça, dependendo só da gente ainda, é buscar as duas vitórias para classificar. Depois do empate contra o Bela Vista, o próximo compromisso do Gurupi Esporte Clube é contra a União, lá no estádio Mirandão, em Araguaína, pela sexta rodada do Campeonato Tocantinense Série A 2023. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho